Depois a gente está bebendo. Aí tem que concentrar na comida, filho. Pão. Estátua. Olha que delícia. Amor, dá uma pausinha. Come e depois a gente volta para o bebê, tá? Mário, comeu alguma coisa? Alecrim. Manjericão. E hortelã. Não dá o que a gente tem. Pão. E mistura e dá tudo, filho. Prova a carrinha, filho. Tá uma delícia. Tchau. Tchau. Tchau.